A Black Friday, uma das datas mais importantes para o e-commerce, está chegando. E pensando nisso, a PagBrasil e a Salesforce promoveram o evento Coquetel e Black Friday para empresários de diversos segmentos do comércio eletrônico. Unindo assuntos relacionados ao Comerce Cloud da Salesforce e a pagamentos digitais da PagBrasil, as empresas promoveram um painel interativo sobre a Black Friday 2022 para os convidados. E o bate-papo foi fundamental para auxiliar essas empresas a identificarem quais são suas necessidades e a traçarem as melhores estratégias para seus negócios na data. Eu acho que essas empresas, primeiramente, elas precisam identificar o que elas querem com a Black Friday. O que a Black Friday vai fazer a favor do negócio delas, qual é a estratégia, qual é o bem que ela vai tirar daquele momento, que é um dos melhores momentos de venda do ano. Então, acho que tem que entender o que vai ser explorado nessa Black Friday, se vai ser um posicionamento de marca, se vai ser uma rentabilidade, se vai ser aumento de venda, se vai ser distribuição de estoque. O que ela quer com isso para que a estratégia da empresa seja preparada em prol dessa estratégia maior. E aí, colocar toda a plataforma, tratar isso de uma forma, explorando a plataforma e todos os parceiros envolvidos nesse ecossistema que essa empresa trabalha, para que aconteça esse resultado esperado que foi determinado nessa estratégia. Então, acho que é isso. E entre os temas abordados, a importância de contar com o parceiro ideal para proporcionar ao cliente final a melhor experiência em pagamentos, em um check-out fluido e sem fricções, despertou o interesse do público presente. Olha, tem que escolher o parceiro certo, né? E o parceiro certo, você tem que basear em certos critérios, né? Que, claro, não é só taxa, né? Que muitas vezes as empresas olham primeiro. É robustez da plataforma, atendimento, funcionalidades, que é muito importante, né? Porque se você escolhe uma plataforma que é boa, robusta, mas não atende as suas necessidades técnicas, também não adianta, né? E depois a taxa de conversão, né? Que é o critério mais importante, né? Ou seja, quantos pagamentos iniciados são concluídos com sucesso por forma de pagamento. Eu entendo que é um momento de compras massivas, que a gente tem muitos acessos no site, muita oportunidade de venda. Se a gente não tiver os parceiros próximos, organizados, e que estejam junto com a gente, a gente não consegue ter uma boa performance, não só da plataforma, como do negócio como um todo. Então, nada adianta a Salesforce colocar uma plataforma robusta, escalável dentro do cliente, se a gente não tiver os parceiros certos para suportar a operação deles. Então, é sempre importante para a Salesforce, principalmente, ter parceiros desse nível do nosso lado, para que os clientes tenham resultados satisfatórios. Contar com os parceiros certos é fundamental para as empresas estarem preparadas para um dos maiores eventos de venda do ano. E o CEO da PagBrasil conta o que não pode dar errado neste momento, principalmente na ponta final da jornada do consumidor, que é o pagamento. Olha, é muito importante, né? Black Friday é sempre um momento... As empresas se preparam para esse momento durante, às vezes, um mês, um mês e meio, dois meses. Então, investem muitos recursos humanos para preparar um Black Friday perfeito. E depois investem, sei lá, 100 mil, um milhão ou mais reais para fazer a publicidade, especialmente neste evento. E se a taxa de conversão não é boa, ou a forma de pagamento de alguma forma não funciona, ou a plataforma não funciona neste momento, todo esse investimento é perdido. É perdido e não dá para recuperar, né? Porque o Black Friday passou, o momento passou e a demanda não vai voltar. A Black Friday 2022 é uma das datas mais esperadas dos últimos tempos, pois além de ser o ano da Copa do Mundo, quando muitos consumidores farão compras relacionadas ao evento esportivo, também é um ano de recuperação da economia do país pós-pandemia. Saiba como a PagBrasil pode ajudar o seu negócio a vender muito mais na Black Friday deste ano. Entre em contato!